E o tema da minha mensagem hoje é o que Deus espera de nós. Então, me acompanhe aí, Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Eu vou ler esse texto inicial na NVI, a nova versão internacional, que diz assim, agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Eu quero tomar esses dois versículos, se você quiser, tanto pode deixar esse texto aberto como marcado, em algum momento nós vamos voltar e tentar ler um pouquinho aí o contexto, versículos anteriores, versículos posteriores, mas agora eu quero partir da pergunta, o que o Senhor espera de nós? A versão atualizada de Almeida, a nova Almeida atualizada, usa a pergunta, o que é que o Senhor requer de ti? No entanto, a expressão usada no original, esse requer, conota um pouquinho mais do aspecto de exigência, mas a palavra usada no original hebraico fala de pedir, Deus pede. Isso não precisa necessariamente ser confundido como opcional, mas eu quero tomar exatamente essa frase, o que é que Deus pede. E eu gostaria que a gente pudesse conversar a respeito desse assunto, da expectativa de Deus, daquilo que Ele requer de nós, pensando esse assunto em pelo menos três aspectos. Eu quero fazer aqui três perguntas. Primeiro, por que Deus faria algum tipo de exigência a nós, ao Seu povo, àqueles que o seguem? Segundo lugar, o que exatamente Deus requer de nós? E em terceiro lugar, nós vamos tentar trabalhar a razão, o motivo desse pedido que Deus fez. Então, acredito que olhando para o próprio texto, nós podemos entender que o fato de Deus fazer exigências, e não apenas nos colocar numa posição onde a gente pode pedir algo a Ele, mas Ele também pedir a nós, precisa nos ensinar algo. Eu gosto de dizer que oração não é apenas o meio através do qual eu e você recebemos de Deus aquilo que a gente quer. Oração também deveria ser em contrapartida, o meio através do qual Deus recebe de nós, consegue de nós o que Ele quer. É o que nós aprendemos quando o Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, dobra os seus joelhos para dizer a Deus, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Muitas vezes, nossa vontade pode entrar em rota de colisão com a vontade de Deus. E nós precisamos entender que o ambiente de oração, o mesmo ambiente onde nós podemos pedir a Deus e conseguir de Deus algumas coisas que queremos, também deveria ser um ambiente de rendição, onde Deus possa conseguir de nós aquilo que Ele quer. Isso significa que seja na oração ou em qualquer outro aspecto do nosso relacionamento com Deus, nós temos que reconhecer que esse relacionamento é uma via de mão dupla. Nós precisamos entender que no relacionamento com Deus, nós temos não só direitos, mas nós também temos deveres. Hoje em dia eu vejo uma ênfase de um evangelho que ele promove simplesmente, anuncia o bônus. Não se fala muito a respeito do ônus, qual é o seu compromisso, quais são as suas renúncias, mas é fato que o relacionamento de Deus com o homem, desde o início da criação, quando Deus estabelece o primeiro casal no jardim, antes da queda, antes do pecado, nós temos um posicionamento claro de um Deus que, por um lado, disponibilizou, ofereceu a eles direitos e disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Usufruam de tudo isso, porque é para o bem de vocês. Mas o Senhor faz uma restrição. Ele diz, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não podem comer. Então eles tinham direitos, mas eles também tinham deveres. E quando olhamos essa perspectiva, por mais que pareça um tanto quanto óbvia, eu acredito que ela não tem estado tão presente na forma de pensar dos crentes de uma forma geral. Muitas vezes olhamos para Deus como aquele que tem um compromisso de nos abençoar, de fazer aquilo que nós queremos e, afinal de contas, é por isso que a maioria acaba se disponibilizando, pelo menos no início, antes de ter tanto entendimento ou maturidade, andar com Deus, porque vê o lucro de um Deus que vai atendê-lo. No entanto, à medida que crescemos no entendimento da palavra, precisamos entender que há não apenas direitos, mas também deveres. Essa via de mão dupla com direitos e deveres, ela tem por trás de si uma lógica. E acredito que um dos elementos que a gente possa colocar aqui nessa conta é reconhecer que o que o homem tem o privilégio de viver com Deus é classificado na Bíblia, na sua palavra, como uma aliança. E a aliança envolve compromisso das duas partes, nunca de uma parte só. Depois Deus tirara a nação de Israel do Egito, debaixo do domínio de faraó, da escravidão na qual viviam. Ele faz isso com um projeto muito claro, levá-los a uma terra prometida. E assim que saem e param no monte Sinai, observe o que é que Deus manda Moisés falar para eles. Êxodo, capítulo 19, do versículo 3 até o 6, diz assim, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos sírios de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus estava dizendo, eu tirei vocês do Egito, eu os trouxe sobre as asas da águia, eu tenho guiado vocês, eu tenho guardado vocês, eu tenho feito grandes coisas em favor de vocês, porque eu tenho um plano. Agora, Deus está dizendo, se vocês querem ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, que é o meu projeto, vocês têm que guardar a minha aliança. Em outras palavras, Deus está dizendo, nessa aliança, não existe apenas um compromisso da minha parte com vocês, de intervir, de salvar, de redimir, de guiar, de proteger, mas precisa existir da parte de vocês um compromisso de guardar a minha aliança. Isso significa ouvir atentamente a voz do Senhor, andar em obediência a Ele. Então, nós vamos percebendo esse desenho. E, obviamente, quando a gente fala de uma via de mão dupla, de direitos e deveres, de compromisso das duas partes, embora a gente entenda uma parte desse aspecto do relacionamento que envolve o compromisso das duas partes, eu acredito que a gente pode, não só não enxergá-lo de forma completa, como enxergá-lo de uma forma deficiente, incompleta. Nós precisamos entender que, nesse relacionamento, Deus tem o direito de pedir e de exigir algo, não só porque além de direitos tem deveres, não só porque além de bônus tem ônus, não só porque a aliança requer o compromisso das duas partes, mas aquilo que deveria ser entendido como óbvio, nessa relação, Deus é o Senhor, e nós somos seus servos. Embora haja compromisso das duas partes, não significa que nós estamos na mesma posição, naquele lugar de direitos iguais. Ele é Senhor. E senhorio implica no quê? Basicamente, em obediência, em submissão, em rendição. É por isso que em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, o Senhor Jesus diz, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Ele está dizendo, é incoerente me chamar de Senhor. A palavra Senhor, a gente tem repetido isso aqui, era usada por um escravo, quando ele se dirigia ao seu amo. A palavra Senhor significa dono, possuidor. Aquele escravo não tinha vontade própria, ele vivia para fazer a vontade do seu Senhor. Agora Jesus está dizendo, como é que vocês me chamam de Senhor, mas em vez de fazer a minha vontade, em vez de fazer o que eu mando, vocês decidem andar na sua própria vontade, fazendo apenas aquilo que vocês querem. Então, quando nós começamos a pensar esse desenho, acredito que isso nos ajuda a entender melhor o que é o relacionamento com Deus. Não estamos atrás de uma única intervenção de Deus ou outra, não estamos apenas atrás do favor do Senhor e do que Ele pode fazer de nós. Nós queremos o relacionamento, o pacote completo, nós queremos interagir com Ele exatamente da forma como Ele espera de nós. Você pode dizer amém? Então, precisamos entender, pressupõe-se que Ele tem todo o direito de externar esse tipo de expectativa em relação a cada um de nós. A segunda coisa que eu gostaria que a gente pudesse pensar, de acordo com esse texto, é o que, exatamente, especificamente, o que Deus requer de nós. Então, nessa pergunta que Deus, através de Moisés, faz à nação de Israel, e agora, ao Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Se não o quê? Tema o Senhor. Em primeiro lugar, Ele destaca aqui, temer a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, temer a Deus. Mais uma vez, com gosto e vontade. Vamos tentar planejar, junta a força aí dentro de você, e diz comigo, temer a Deus. Ótimo. A segunda coisa, Ele diz assim, que ande em todos os seus caminhos. Segundo lugar, diga comigo, andar em seus caminhos. E depois Ele diz, e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Terceiro lugar, diga, amar e servir com intensidade. Então, podemos repetir as três, diga, temer a Deus, andar nos seus caminhos, amar e servir com intensidade. Mas, pastor, tem quatro, porque o texto diz aqui, que obedeça aos seus mandamentos. Eu quero te mostrar, depois de falar dessas primeiras três coisas, que a quarta é apenas um resumo, um arremate final. Por quê? Temer a Deus é mandamento a ser guardado. Andar nos seus caminhos é mandamento a ser guardado. Amar e servir ao Senhor de todo o coração é mandamento a ser guardado. Então, acredito que quando Ele encerra, falando sobre guardar os mandamentos, Ele não está necessariamente falando de um quarto aspecto, mas Ele está arrematando a ideia de que a nossa relação com Deus se resume na obediência que nós devemos a Ele. Mas vamos falar, em primeiro lugar, do temor a Deus. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm tratado do assunto do temor a Deus de uma forma muito equivocada. Hoje em dia, muita gente tem falado a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é um assunto novo. Ela é anunciada desde o início da história da igreja, desde o início do Evangelho. No entanto, a graça não apenas foi ensinada e proclamada dentro dos fundamentos bíblicos, ela também tem sido, ao longo do tempo, distorcida. Em Judas, no capítulo único, verso 4, ele fala daqueles que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Alguns não entendendo o favor oferecido de Deus, começaram a tratar da graça como se fosse uma permissão para pecar, e não a capacitação, o empoderamento divino para a obediência. Outros começaram a trazer uma ideia, como se do Velho para o Novo Testamento, Deus mudou. Eles não falam dessa forma, mas a conclusão que nós chegamos é que parece que Deus se converteu. No Velho Testamento, Deus era mau, terrível, exercia juízo, mas no Novo ele virou amor, o que é uma grande bobagem de tratar Deus como se ele fosse alguém possível de sofrer mudança. Em Malaquias 3, 6, Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago, capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz, nele não há mudança, nem sombra de variação. Logo, não há mudança em Deus. Então, nós não podemos olhar como se no Velho Testamento Deus fosse uma coisa, e no Novo Testamento ele tivesse se tornado outro. Logo, no segundo século da era cristã, houve um camarada que trouxe muitas distorções, muitas heresias, chamado Marcião. E a gente brinca que até hoje existem os marcionitas, são aqueles que acabam replicando o ensino dele, conhecendo ou não. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento era um e o do Novo Testamento era outro. No Novo Testamento, ele não aceitava nem os evangelhos e o ensino de Jesus. Era só Paulo que tinha a revelação. E alguns parecem estar agindo assim. Eu tenho visto gente dizer, temor é coisa do Velho Testamento. E eu digo para alguns, eu acho que você não andou lendo o Novo Testamento. Embora nós estamos partindo de um texto do Antigo Testamento, falando sobre temer a Deus, Atos 9, 31 diz, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. No mesmo ambiente onde havia temor de Deus, havia consolo do Espírito Santo. Nós precisamos entender que não são coisas excludentes, são coisas que se complementam. Paulo escreve aos Efésios e diz que nós devemos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o Novo Testamento fala de temor, temor estando na igreja, devendo estar na vida do cristão. Agora, essa palavra, a maior parte das vezes, traduzida como temor no Novo Testamento, no original grego, ou é a palavra phobeu ou a sua raiz, phobos. A gente conhece o termo fobia que procede de lá, que significa medo. A tradução dessa palavra, que muitas vezes aparece como temor, ela sugere tanto medo e receio, como também tem a conotação de respeito e reverência. Agora, eu olho para algumas pessoas e percebo que elas dão um ênfase na palavra, como se eu e você tivéssemos que viver aterrorizados em relação a Deus. Outros, parecem tentar eliminar isso completamente quase como se o respeito e a reverência não tivessem nenhuma ponta, nenhum aspecto de temor. E, na verdade, essas coisas meio que se misturam. Mas nós precisamos entender a necessidade de um equilíbrio, mesmo no uso dessa palavra. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a falar da relação entre o marido e a esposa e um paralelo da relação com Cristo e a igreja, a noiva com quem ele vai se casar. E a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas que a esposa deve submeter-se ao seu marido como a igreja deve submissão a Cristo. Mas no final, no versículo 33, final do capítulo e do arremate dessa ideia, o apóstolo Paulo diz assim, que a esposa respeite o seu marido. Efésios 5, 33. A palavra traduzida ali é fobeu, que a esposa tema o seu marido. O apóstolo Paulo estava falando de um tipo de relacionamento onde o marido literalmente, e não simbolicamente, mas literalmente tocava o terror em casa. Não, porque a Bíblia não se contradiz. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, a mesma Bíblia diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Quando Deus fala do marido ter que honrar essa esposa, tratando-a como parte mais frágil, a parte mais frágil aqui, eu não creio que fala do aspecto físico, porque se embora o homem tenha mais força bruta para carregar peso, a gente perde longe na resistência à dor. Eu sempre digo que se dependesse de nós, os homens, para dar luz aos filhos, a terra estava desabitada há muito tempo. A gente serve para entrar na hora do parque, segurar a mão da mulher e ela ficar dizendo para a gente, vai dar tudo certo, meu bem, vai dar tudo certo. Além de dar luz, ela tem que confortar a gente. Mas eu acredito que a Bíblia fala muito mais do aspecto emocional. Essa capacidade que muitas vezes a mulher tem de ser ferida emocionalmente, além da capacidade do homem mensurá-la. Eu acredito que isso não é Deus tentando diminui-la. Eu lembro que antes de casar, um dia, Kelly olhou para mim e falou, a gente estava conversando algumas coisas sobre o nosso futuro, após o casamento, ela olhou para mim e falou assim, pensa num vasinho daqueles de porcelana chinesa, daqueles bem fininhos, que não pode nem apertar. Eu falei, pensei, ela disse, sou eu. É o que você está levando para casa. E de vez em quando, se o meu comportamento começasse a ficar meio viril demais, ela dizia, olha o vasinho de porcelana. E o duro que eu tinha que acatar aquilo, ainda pelo prisma da Bíblia. Eu preciso honrar essa mulher. Então, como que Deus manda o marido tratar a mulher com tanta honra e distinção? Mas manda ela ter medo. Nós temos que entender que aqui é um equilíbrio de reverência, de respeito. Não que a pessoa do homem seja distinta, não que ele, como pessoa, tenha mais valor, mas que dentro da funcionalidade do lar, o seu lugar de autoridade requer isso. Então, nós precisamos entender que há um equilíbrio. A palavra temor, ela nunca vai excluir totalmente essa questão do medo. Mas ela não pode estar centrada só nela. Deve ser uma combinação entre um e outro. Pastor, o senhor está dizendo que a gente precisa ter medo da pessoa de Deus. Não é a pessoa. É a maneira como nos relacionamos com a pessoa. A mesma Bíblia que apresenta esse Deus como amor, também apresenta esse Deus como justo. Nenhum atributo de Deus vai excluir o outro. E muitas vezes a ênfase de alguns desses pregadores da graça é porque Deus é amor. Ele não julga. Ele é tanto uma coisa quanto outra. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem. E você terá louvor dela. Basicamente, Paulo está dizendo que não precisa temer a autoridade. Ele disse que se conduzir de forma correta, não precisa temê-la. Agora, se estiver fazendo errado, deve temer. Onde está a ênfase do aspecto do medo? Se eu desobedecê-lo, as consequências de um Deus que é justo serão inevitáveis. Isso não significa que eu preciso ter medo de que ele queira o mal. Esse é o mesmo Deus que desde a antiga aliança já dizia, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho acerca de vós são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No entanto, esse mesmo Deus é chamado muitas vezes de um Deus terrível, porque a consciência do quão correto e justo, ela deve encher o nosso coração de temor, pelo fato de que quando desrespeitamos os seus mandamentos, as consequências, elas virão. Vou falar sobre esse assunto de consequência daqui a pouco. Vamos voltar aqui para a ideia do temor. Eu acredito que devemos temer as consequências de não obedecer a Deus e não ter medo da sua pessoa. Mas a reverência que temos para com ele é que esse Deus que é amor, que é a fonte de toda bondade, de toda misericórdia, ele também é um Deus justo. O temor é parte daquilo que Deus espera de nós. Em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos ajuda a nos conduzir de forma correta. Em segundo lugar, vamos falar aqui a respeito de andar em seus caminhos. O que significa isso? Essa ideia de caminho pressupõe um trilho, um trilho pré-estabelecido. É o caminho de Deus, definido por Ele. Muitas vezes a palavra de Deus vai se referir a pessoas que erraram, a pessoas que pecaram, falando de gente que escolheu o seu próprio caminho. Isaías 65, 2, por exemplo, diz isso. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Quando Deus fala dos próprios pensamentos, Ele está dizendo, eles escolheram o seu próprio caminho e esse caminho não é bom. Em outras palavras, Deus está dizendo que o homem rebelde escolheu o seu próprio trilho. No entanto, ao longo de toda a Escritura, Deus vai enfatizando essa questão do caminho. Gênesis 18, 19. Deus fala a respeito de Abraão, o pai da fé, e diz, porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene aos seus filhos, e aos filhos depois deles, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça a vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Quando entendemos que Deus estabeleceu um padrão, aliás, a gente precisa entender que desde da Antiga Aliança, do Velho Testamento, aquilo que se manifestaria em Cristo, já era, já recebia esse tipo de adjetivo como uma referência ao caminho. Não só a alegoria, mas até o adjetivo. Isaías, que é considerado o mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento, que mais falou a respeito da vinda e da obra de Cristo, ele diz, no capítulo 35, no versículo 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, outra versão diz um louco, não se perderá. Isaías 30, 21, e quando vocês se desenharem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Quando a gente chega à Nova Aliança, essa terminologia começa a ser empregada pelo próprio Cristo. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo se apresentou como caminho. O que hoje nós chamamos de cristianismo, uma referência à expressão coletiva da nossa fé, no início era chamar de o caminho. Deixa eu só mencionar alguns textos para você. Em Atos 16, 7, quando Paulo e Silas estão pregando em Filipe, uma mulher se dirige a eles dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Essa expressão é largamente usada e empregada no livro de Atos. Em Atos 18, 25, quando a Bíblia fala a respeito de Apolo, um pregador diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Então, essa expressão vai sendo usada várias vezes e também a simbologia que se aplica a ela. Em Efésios 4, 17, o apóstolo Paulo diz, não mais andeis como andam os gentios. O que ele quer dizer com não andar como andam os gentios? Ele não está falando da ginga, do balanço do corpo. Ele está falando do caminho que se escolhe. Porque essa ideia sempre foi entendida e compreendida. Alguém que abraça o Evangelho não deve trilhar mais o seu próprio caminho. Ele deve andar nos caminhos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Isso, de novo, nos remete ao entendimento de obediência e de cumprir aquilo que o Senhor pré-determinou, estabeleceu para o homem desde o início. Aliás, eu acho muito interessante quando a gente mexe nesse assunto de obediência, entender o quão forte a expectativa de Deus a respeito desse assunto. E daqui a pouco, quando a gente falar sobre o guardão dos mandamentos, a gente dá uma arrematada final falando de obediência. Vamos mexer na questão de amor e serviço. Pastor, a gente não poderia desdobrar, assim como o Senhor falou do temor como um dos aspectos da obediência, de andar nos caminhos do Senhor como outro. Não dá para desdobrar amor e serviço? Dá. Mas também dá para tratar deles juntos. Até porque a forma como amar e servir de todo o coração e alma é apresentado, me parece que a intenção é comunicar muito mais uma união do amor e serviço do que só tratá-los de forma separada. Outro dia alguém me perguntou, pastor, é possível servir a Deus sem amá-lo? Eu falei é. Mas falei, é impossível amá-lo sem servi-lo. E a pessoa ficou me olhando e falou, nunca pensei nisso. Falei, bom, vamos pela primeira frase, que é possível servi-lo sem amá-lo. Carta à igreja de Éfeso no Apocalipse. Em Apocalipse 2.2, o Senhor começa falando com essa igreja, assim, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Eu gosto de brincar que aqui tem uma progressão. Obras, fala de gente ativa que trabalhava. Mas labor é quando você começa a entrar no nível de intensidade e cansaço. Agora, perseverança é aquele modo que, de vez em quando, nós estamos botando pilha nos nossos pastores, nos nossos líderes, que é sangue nos olhos, faca no dente. É quando você, com ou sem vontade, com ou sem inspiração, você põe tudo de você naquela disposição de serviço. Eles tinham uma alta performance. Mas nos reciclos 4 e 5, nós vemos o Senhor falando, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a performance de serviço, de trabalho estava alta. A paixão estava lá embaixo, no chão, no chinelo. O que é que Deus acaba dizendo para esse anjo, para o mensageiro dessa igreja? Ele disse, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro. O que significa o candeeiro? No capítulo 1 de Apocalipse, João tem uma visão e ele vê sete estrelas e sete candeeiros. E o anjo explica, as sete estrelas são os sete anjos ou mensageiros das igrejas da Ásia. Os sete candeeiros são as igrejas. O simbolismo do candeeiro era o da igreja. Agora, Deus está falando com anjos, com mensageiros. Se você não arrepender, eu tiro o seu candeeiro. Em outras palavras, Deus está dizendo, a igreja que eu confiei aos teus cuidados, eu vou tirar de você e vou pegar de volta. O que é que Deus está dizendo? Se você não vai fazer o trabalho que você está fazendo, movido pelo amor, por paixão para comigo, Deus está dizendo, eu dispenso você do serviço. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não quero o serviço pelo serviço. Ou o seu serviço é uma expressão do seu amor para comigo, ou eu dispenso o seu serviço. Por outro lado, em João 21, dos reciclos 15 a 17, onde Jesus pergunta por três vezes ao apóstolo Pedro, tu me amas? Em cada uma delas, Pedro sinaliza, responde positivamente, tu sabes que eu te amo. O que é que o Senhor diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele está dizendo, se você me ama, vamos manter isso não só na declaração, no nível verbal, mas vamos demonstrar isso, Pedro, com trabalho, vamos demonstrar isso com serviço. Então, me parece que o critério de entrada para quem vai servir no ministério, trabalhar para Jesus, é que tem que amar. E a exigência para a saída é se faltar amor. Portanto, nós não podemos, mero e simplesmente, olhar para isso e dizer, os assuntos estão desconectados. Mas, embora seja possível servir sem amar, é impossível amar sem servir. O serviço deveria ser uma expressão do nosso amor. Quem está entendendo, diga amém. Mas, pastor, eu não tenho a obrigação de trabalhar? Tem, mas não deveria trabalhar só com senso de obrigação. Deveria fazer isso com senso de prazer. Então, vamos falar da obrigação sendo cumprida com senso de prazer? Há poucos meses atrás, Kelly e eu completamos 25 anos de casado. E tem uma ordem divina que rege o meu casamento. A minha responsabilidade, o meu papel como marido. A Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. É um imperativo, é uma ordem. Deus não está dando a sugestão, não é um hashtag fica a dica. Deus não está dizendo, se um dia desse você estiver de bom humor, se a coisa estiver fácil, se tua mulher não estiver dando trabalho, se você puder amá-la, beleza, fico te devendo uma. É uma ordem. E se é uma ordem, nós precisamos entendê-la como tal. O que significa que a disposição de amar não é mero sentimento espontâneo. É uma decisão. Então, eu sou obrigado a amar minha mulher. Eu não tenho opção. E não olhe pra mim, vocês os maridos, como se fosse só eu obrigado, que vocês também são. Vocês solteiros que estão orando pra casar, estão orando pra entrar dentro da mesma obrigação. Agora é uma obrigação, nenhum de nós vai discutir isso, certo? Agora eu fico pensando, se cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, nesses 25 anos, eu dissesse pra ela, eu amo você, e quando aquela abrisse um sorriso de satisfação, atropelasse ela dizendo, fazer o que, né? Deus mandou. Não tem opção mesmo. Não tem outra alternativa. Só me resta a mala, então estamos aqui pra cumprir a obrigação. Eu fico imaginando se a gente ainda estaria casado e se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas pastor, não é essa obrigação? É. E ela não sabe? Sabe. Então, qual o problema de falar da obrigação? O problema é que ela não espere que eu a ame apenas com senso de obrigação. Se eu apenas cumprir o senso de obrigação, estou dizendo que o Deus que mandou é importante. Mas eu estou dizendo pra ela, mesmo que não verbalmente, que ela não é importante. Agora, quando eu olho pra ela e digo, eu sou obrigado a te amar, mas você me inspira a fazer isso. Você nunca fez com que isso fosse um fardo ou um peso. Você torna a minha obrigação leve. Eu posso cumpri-la com alegria? Eu estou dizendo que não apenas o Deus que me mandou e eu obedeço é importante, mas que ela tem importância e valor pra mim. Agora, vamos colocar isso diante de Deus. A gente diz, Senhor, eu vou servir o Senhor, só pra não me dar mal na eternidade, pra não desobedecer e pra não ficar sem galardão. Deus espera de mim e de você muito mais do que o senso de obrigação. É lógico que o temor precisa estar lá. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Estou em rota de colisão com a vontade de Deus, em plena desobediência. Ele diz, eu tenho temor a ponto de dizer ai de mim. Mas Paulo fazia isso só pela obrigação? Ele dizia, não. Pra que eu não cumpra só com a obrigação? Ele dizia, eu vou além, eu me desdobro, eu me sacrifico mais do que Deus pediu, de olho no galardão e na recompensa e na mensagem que eu vou declarar a Deus. Quem consegue entender a diferença? Nós precisamos ser um povo que entenda a importância de servir ao Senhor, mas que faça isso não só por causa de cobrança, não só por causa de pressão e nem só por causa de anseios pessoais. Porque muitas vezes nós queremos fazer coisas que Deus não pediu e não queremos fazer coisas que Ele pediu. Então muitas vezes, para que a gente se conecte ao lugar correto de serviço, nós vamos ter que dizer, por amor ao Senhor, eu vou abrir mão daquilo que eu queria e vou fazer aquilo que o Senhor quer. Agora, tanto uma coisa como outra, seja tratada de forma separada, o amor e serviço, ou de forma conjunta, é apresentada como algo que a gente precisa fazer de todo o coração. Eu acredito que é nessa expressão que fica muito clara e evidente que Deus espera de mim e de você mais do que o senso de obrigação, mas o senso de prazer, de dedicação total e plena a Ele. Isso significa que nós temos que dar o melhor de nós nessa relação, tanto de amor como de serviço. Você pode dizer amém? Então, depois de falar de temer ao Senhor, de guardar os seus caminhos, em terceiro lugar, destacar aqui o amor e o serviço intenso de todo o coração, nós vemos Deus arrematando o assunto, falando sobre guardar os seus mandamentos. Como eu disse antes, guardar os mandamentos não é um quarto aspecto. Na verdade, é aquilo que resume todos os outros aspectos. Ah, pastor, o Senhor esqueceu dizer que Deus requer de nós santidade. Afinal de contas, em Efésios 1,4, a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não, está dentro do pacote. Isso é andar nos seus caminhos. Ah, pastor, o Senhor esqueceu falar da adoração e da devoção. Pode botar isso no pacote do amor. Agora, algo que nós precisamos entender é a importância da obediência. Tudo aquilo que Deus espera de nós, pediu de nós, se resume na obediência que eu e você devemos a Ele. O profeta Jeremias confronta a nação de Israel e começa a dizer, citando aquele texto de Êxodo 19, que eu já li um pouco, quando o Senhor fala sobre Israel, sendo a sua propriedade peculiar, dentre os povos, mas para isso, tendo que guardar a sua aliança e ouvir atentamente os seus mandamentos. Jeremias começa a perguntar, o que é que Deus requeriu de vocês lá no início? E ele diz, Deus nunca pediu de vocês sacrifício. O modelo de adoração do Velho Testamento era baseado no sacrifício. E diz, o que Deus pediu de vocês foi obediência aos seus mandamentos. Isso me leva a entender que mais do que a própria adoração, Deus espera de nós obediência. Aliás, o pecado é retratado na Bíblia, em 1 João 3, 4, como a quebra da lei, a desobediência. Então, o contraponto do pecado na relação com Deus, na vida e santidade, se resume na obediência. Às vezes, nessas proclamações distorcidas da graça, eu vejo gente tentando dizer que não há necessidade de obediência na nova aliança, o que é uma grande bobagem. E a maioria deles se baseia num texto muito mal aplicado, que é Romanos 10, 4, quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo. Todo mundo falou, está aqui, não tem mais lei, acabou toda a lei. Eu falei, você tem certeza que ele está falando de toda a lei? Porque daqui a pouco, ali na frente, no capítulo 13, ele vai mandar a gente obedecer as autoridades e as leis naturais. Então, não pode ser que ele está dizendo que acabou todo tipo de lei. Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz que onde há mudança de sacerdócio? E a grande mudança da velha para a nova aliança. É que a velha era baseada no sacerdócio levítico e a nova é baseada no sacerdócio de Cristo, que o autor de Hebreus diz ser segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz onde há mudança de sacerdócio há mudança de lei. A Bíblia não diz que é extinção, desaparecimento de lei, que a lei cessou. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, está falando de uma lei específica que regia a velha aliança, que constituía de muitos mandamentos e ordenanças que, na verdade, na nova aliança são tratadas de uma forma completamente distinta. Em Colossenses 2, 16 e 17, em Hebreus 10, 1, a Bíblia enfatiza que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Eles tinham muitas ordenanças como, por exemplo, sacrifício de animais que eu e você não temos que fazer, essas coisas cessaram. Aliás, na verdade, Jesus ainda diz assim, eu não vim extinguir a lei, eu não vim suprimir a lei. Ele diz, eu vim cumprir. Porque a lei, além de ter um caráter temporário, tinha um caráter profético, ela apontava para Cristo. Jesus diz para os judeus seus dias, aminais as escrituras e são elas que testificam de mim. Tudo converge na pessoa de Jesus e muita essa simbologia se cumpre no sacrifício de Cristo. Agora, isso não significa que não haja mandamentos. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, novo precipõe essa mudança de lei, mas que também, agora, há mandamentos a serem obedecidos. Aliás, em Mateus, no capítulo 28, no que nós chamamos de a grande comissão, nos versículos 19 e 20, a Bíblia diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou como diz uma versão mais clássica, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus estava dizendo o quê? Vocês vão fazer discípulos das nações, significa os não judeus, os gentios, e é importante observar isso. Porque eu vejo muita gente hoje em dia, em nome de um discurso da graça, dizendo que Jesus veio para ensinar os judeus, como se aquilo que ele ensinou não se aplicasse a nós. Como se a revelação da nova aliança partisse apenas das epístolas dadas por meio dos apóstolos. O livro de Hebreus nos fala que a salvação foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Quem começou a proclamar o Evangelho foi o próprio Cristo e eles deram continuidade. Trouxeram mais informações, claro, Jesus não tinha ainda nem morrido, o que dizer ressuscitado. Ele diz, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não têm estrutura para suportar. A revelação seria progressiva, mas o Evangelho não mudou. E quando Jesus diz, vão e anunciem aos gentios, ele está dizendo, não limitem aquilo que eu ensinei, somente aos judeus que me ouviram. Jesus nunca veio tentar deixar o judeu da velha aliança, um judeu melhor, fazendo com que ele apenas cumprisse a lei. O tempo todo ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, que era a lei de Moisés. Ele dizia, eu porém vos digo, mostrando que ele trouxe mandamentos. O Novo Testamento fala da lei de Cristo, fala dos seus mandamentos e nós devemos a ele obediência. A obediência já foi requerida no Éden, antes de ter a lei de Moisés. A obediência foi requerida durante a lei de Moisés. A obediência continua sendo requerida na nova aliança. A obediência é o cerne do nosso relacionamento com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, temer a Deus envolve a decisão de ser consequente, não brincando com os seus mandamentos e nem com as consequências ruins de não obedecê-los. Por exemplo, o Novo Testamento nos adverte em Hebreus 12, 16, dizendo, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Exaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Quando a Bíblia está dizendo, cuide-os para que não haja nenhum no meio de vocês como Exaú, está dizendo que esse comportamento pode ser repetido. Pode ser repetido nos nossos dias, pode ser repetido por um de nós. E que tipo de comportamento foi esse? O de um inconsequente. Alguém que por um prazer momentâneo não considera o valor e a continuidade, a permanência daquilo que Deus oferece. Agora, está falando de alguém que não consegue avaliar os valores do que é espiritual, o que é natural e nem as consequências de tomar esse tipo de decisão. Temor a Deus, eu creio que ele envolve a decisão de ser consequente. É não apenas fugir da punição, é fugir de ferir o coração de Deus. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, José não diz para ela, olha, infelizmente, a senhora não faz meu tipo, ele olha para ela e diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? José estava admitindo, a coisa pode ser interessante aqui no nível de um desejo carnal, mas seria uma violência ao coração do meu senhor, aos seus valores, aos seus mandamentos. E José olha para ela e diz, estou fora e despacha a dona. Então, nós precisamos entender que o temor a Deus nos leva a viver nesse lugar de consequência. Andar aos caminhos aponta para essa sujeição a quem sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos olhar para Deus dessa forma. Eu lembro, quando eu era criança e meus pais estabeleciam determinadas proibições, a sensação que eu tinha era de o quanto eles eram injustos e queriam cortar o meu barato. Mas quando você amadurece, se cumpre aquela profecia paterna, um dia você vai me entender. Você enxerga as coisas sob outra perspectiva. Você acha que alguma vez quando meus filhos eram crianças eu deixava eles brincar com faca, com vidro, com qualquer coisa que pudesse machucar? Claro que não. Agora, você acha que no momento eles me entendiam e eu nem esperava que entendessem. Mas eu sabia que um dia eles compreenderiam que toda restrição que foi estabelecida foi estabelecida por amor. O relacionamento com Deus precisa ser baseado na fé de um Deus que está acima de qualquer suspeita. Por favor, diga amém. Nós costumamos dizer que o primeiro pecado lá no Éden foi a desobediência. Mas vou concordar com as palavras do meu amigo pastor Marcelo Jamal que diz que o primeiro pecado foi a incredulidade. Porque o que levou o homem a desobedecer a Deus foi colocar em xeque o que Deus falou. A serpente, a chamada em Apocalipse Antiga serpente como sendo o diabo e Satanás traz um questionamento ao coração de Eva dizendo o seguinte, não, é que Deus sabe que no dia que você comer da árvore e do conhecimento do bem e do mal vocês vão ser como ele. O que que Satanás estava insinuando? Deus não quer o melhor para você. Deus está limitando você. Deus está roubando de você não apenas prazeres como privilégios, benefícios. E colocar em xeque a intenção de Deus é que leva o homem à decisão de então não respeitar aquilo que ele estabeleceu. O Novo Testamento nos mostra uma preocupação de Paulo dizendo eu temo que vocês possam se comportar da mesma forma como Eva diante da serpente colocando em xeque aquilo que Deus falou. Agora quando nós entendemos que Deus de fato quer o nosso melhor nós conseguimos andar nos seus caminhos não só com o senso de obrigação mas com a confiança e o descanso de que aquele que determinou para nós limites sabe exatamente porque fez isso e com certeza no final das contas e esse é o último ponto que nós vamos explorar aqui ele está interessado no nosso melhor. E por último quando falamos amar sobre amar e servir a Deus lembrar que isso são obrigações a serem cumpridas com senso de prazer. mas eu quero terminar aqui com uma última pergunta qual a razão desse pedido que Deus nos fez? Quando ele diz à nação de Israel o que é que o senhor pede de vocês? Ele diz que temam o senhor que andem nos seus caminhos que o amem e o sirvam de todo o coração guardem os seus mandamentos ele termina no final do verso dizendo para o seu próprio bem em outras palavras ele sinaliza isso não é algo que vai beneficiar a Deus Deus não vai ficar melhor na fita se o povo dele estiver mais bem comportado Deus não tem necessidade de absolutamente nada que eu e você possamos fazer ou oferecer a ele aliás em atos 17 a pregação de Paulo lá no Areópago em Atenas ele faz a seguinte afirmação versículos 24 e 25 de atos 17 o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe sendo ele senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa então ele não precisa de nada aliás Paulo termina dizendo assim pois ele mesmo é quem a todos dá a vida a respiração e tudo mais basicamente Paulo diz Deus não precisa de você você é que precisa dele sua subsistência é que depende dele não a dele de você então a única razão para Deus nos pedir isso não é porque ele tem a necessidade não é que ele precise do meu temor da sua disposição de andar nos seus caminhos da nossa decisão de amá-lo e servi-lo de todo o coração é porque ele está interessado no nosso próprio bem e quando age dessa forma aliás eu tinha dito no início vocês deixarem o texto reservado lá de Deuteronômio se você puder voltar em Deuteronômio 10 eu gostaria que a gente pudesse avaliar o versículo 11 a gente leu 12 e 13 vamos ler o versículo 11 que é o versículo anterior ao nosso texto base esse versículo nós lemos assim porém o Senhor me disse Moisés falando levante-se e ponha-se a caminho diante do povo para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos pais deles Deus tinha tirado a nação de Israel do Egito com qual propósito não era que eles ficassem perambulando no deserto Deus queria levá-los a um lugar de abundância a uma terra que manava leite e mel e acredito que isso também aponta de forma figurada para aquilo que Deus deseja para mim e para você Deus também não nos tirou do mundo e do pecado para que a gente ficasse perambulando num deserto de aridez espiritual Jesus diz eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância Efésios 1,3 diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus tem um projeto de plenitude para mim e para você eu sinceramente esperava um amém vou dar uma segunda chance para você Deus tem um projeto de plenitude espiritual para mim e para você amém então assim antes de tocar no que Deus requeria de Israel ele já estava falando do lugar onde queria introduzi-los em outras palavras Deus está dizendo eu estou interessado no bem de vocês agora o tempo todo ele advertia mas se ao entrarem nessa terra vocês não me obedecerem em vez de ter a benção vocês vão sofrer as consequências da desobediência que é a maldição ou o juízo aí ele fala nos versículos 12 e 13 do que ele requer de nós mas vamos ver os versículos seguintes agora do 14 ao 16 depois de falar que queria introduzi-los na terra do que ele requeria deles temor ao Senhor andar nos seus caminhos amá-los e servi-los de todo o coração que se resume na obediência ele diz assim 14 ao 16 eis que os céus e os céus do céu são do Senhor o Deus de vocês a ele pertence a terra e tudo o que nela há mas o Senhor se afeiçoou observe essa frase se afeiçoou algumas traduções dizem amou o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar e a vocês descendentes dele ele escolheu do meio de todos os povos como hoje se vê a conclusão no verso 16 portanto se concidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos ou rebeldes o tempo todo a sinalização é Deus ama vocês Deus escolheu vocês Deus tem um plano extraordinário para vocês essas exigências tem um único propósito para que a gente não quebre os princípios que podem nos conduzir a viver a plenitude do que ele tem para nós eu gosto de repetir essa frase se você quebrar os princípios qualquer um dos princípios que Deus estabeleceu o princípio vai quebrar você qualquer que seja ele haverá consequências no entanto Deus estava dizendo se concide um coração não seja rebelde em outras palavras entra no prumo porque Deus está dizendo porque dessa forma eu vou poder fazer o melhor para você quando a gente volta lá em Gênesis na criação Deus falando com o primeiro casal a gente vê que o único motivo do criador requerer alguma coisa da criatura era o bem dela mesmo o Senhor diz o seguinte da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia em que comer certamente você morrerá então Deus está dizendo porque eu quero o seu melhor e não o pior eu estou te dizendo que o limite tem que ser respeitado para que você possa experimentar aquilo que eu quero o que nós estamos falando aqui não é nada profundo no sentido de que segredo espiritual que não sabia mas talvez nos ajude a montar um quebra-cabeça de como pensar o relacionamento com Deus então vamos resumir é uma via de mão dupla Deus tem todo o direito de estabelecer exigência e de nos pedir porque nessa relação não é apenas a gente pedindo a Ele o que queremos ela também envolve Deus pedir exigir demandar de nós aquilo que Ele quer nós precisamos entender exatamente quais são esses aspectos de obediência mas a obediência é como centro nós precisamos entender que o grande beneficiado da nossa obediência não é Deus é lógico que Ele também vai poder colher esse relacionamento com gente que está próxima e não distante mas o grande beneficiado seremos nós mesmos e quando a gente consegue simplificar isso tudo é muito mais fácil oferecer resistência aos ataques do inimigo porque assim como bombardeou Eva Satanás vai fazer com cada um de nós muitas vezes nós somos questionados será que vale a pena estou sendo fiel a Deus não estou vendo resultado o tempo todo nós vamos receber essas setas de dúvidas que o inimigo lança tentando colocar em xeque o caráter de Deus não foi o que aconteceu com a mulher de Jó ela quando vê as coisas irem de mal a pior ela vira para o seu marido e diz amaldiçoe seu Deus e morre ela está dizendo se Deus não vai dar tudo que eu quero eu não quero saber dele Jó olha para ela e diz você fala como uma louca nós recebemos de Deus o bem não vamos receber o mal apesar da Bíblia ser clara em dizer que o mal não procedia necessariamente do Senhor Jó está olhando e dizendo ele está no controle de todas as coisas ele não estava aceitando o mal como destino final porque diz eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra mas ele está dizendo independente dessa circunstância mudar ou não e não é só porque um dia vai mudar ele está dizendo eu não estou servindo a Deus apenas porque ele dá aquilo que eu quero quando nós começamos a entender que Deus está acima de qualquer suspeito e mantemos esse nível de fé o nosso coração acaba sendo guardado o que Satanás trabalhou com Eva não foi um completo descrédito à palavra de Deus foi uma manipulação e uma distorção da palavra aliás não foi assim que Satanás tentou Jesus lança do pináculo do tempo porque está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito para que te guardem eu percebo que muitos cristãos que tem um conhecimento superficial das escrituras eles estão a mercê não só de ensinos errados que tem espíritos de demônio por trás desses ensinos mas eles estão a mercê muitas vezes de setas do inimigo tentando distorcer a aplicação da palavra mas à medida que vamos fortalecendo esse pensamento de uma maneira completa sadio mantendo esse Deus está interessado no nosso bem acima de qualquer suspeito eu não entendo porque ele ainda não fez eu não entendo porque ele ainda não respondeu eu não entendo mas uma coisa é certa ele está no controle e ele não falha eu gosto de uma frase de Lutero o grande reformador ele diz não conheço os caminhos pelos quais ele me conduz mas conheço bem o meu guia então podemos confiar nele independente de entender os caminhos escolhidos ou não quando entendemos que no final das contas é tudo para o nosso bem eu creio que o nosso coração começa a se blindar contra essa provocação do inferno uma rebeldia ao controle e ao governo de Deus eu espero como eu disse no início isso não serve apenas para o ano de 2021 os princípios bíblicos que abordamos aqui são atemporais mas nesse início de ano logo nesses primeiros domingos eu espero que você em vez de apenas ternar para Deus o que é que você espera dele que você também abra o seu coração para entender o que é que ele espera de você o que é que o senhor requer de você que você o tema que você ande nos seus caminhos que você o ame e o sirva de todo o seu coração porque isso tudo se resume na obediência de um Deus que quer o seu melhor que estabeleceu um caminho de mão dupla não porque ele queria tirar mais do que dar mas queria nos ensinar que o compromisso é das duas partes sem que nunca a gente perdesse de vista o interesse dele em nós o seu amor Romanos 8.32 diz se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho antes o entregou por amor de nós como não nos dará juntamente com ele com Jesus que já foi dado todas as coisas a Bíblia fala de um Deus que está disposto a qualquer coisa isso não significa que ele não tenha planos que ele não tenha um propósito que ele não tenha caminhos personalizados mas a intenção do fato de Deus querer o nosso bem nunca pode ser questionada nossa fé precisa ser firmada nisso você acha que não passou na cabeça do José lá naquela prisão naquele calabouço e aí José valeu a pena você ter descartado a dona lá a mulher de Potifar ela se vingou de você onde é que você veio parar por um instante José por um tempo por alguns anos José esteve na prisão mas esse não foi o seu destino final 1 Samuel 2.30 diz que Deus honra aqueles que o honram mas os que o desprezam serão desprezados como você quer determinar o seu relacionamento com ele eu escolho honrá-lo eu escolho lembrar que no final essa honra não só não me custa assim tão caro como na verdade tem um retorno poderoso além de me manter conectado e não distante de Deus eu vou experimentar como resultado final o melhor de Deus isso é a proposta da escritura que nós não podemos pensar de forma diferente eu tenho orado e tenho dito Senhor o que é que você quer de mim para esse ano eu sei que nós temos aqui princípios que são para todos nós sem exceção mas muitas vezes Deus pode trazer algo que é personalizado que é só para você eu já tive anos onde eu li a Bíblia várias vezes já tive anos no ano todo eu li a Bíblia uma vez só eu já tive anos onde eu estudei como nunca 2020 Deus mandou reduzir drasticamente as viagens e um dos propósitos era não só produzir mas crescer e nós precisamos não apenas dizer para Deus quais são os nossos alvos nós precisamos orar buscar de Deus e Espírito Santo eu quero entender mesmo que isso não vier de forma imediata mesmo que não vier com toda clareza mesmo que eu não ouvi uma voz do alto eu quero entender aquilo que o Senhor quer de mim sem contar essa disposição você consegue imaginar se cada um de nós não apenas os que compõem a comunidade alcance aqui de Curitiba se cada um de nós no corpo de Cristo decidisse atender o que Deus espera de nós e dessemos a Ele né o temor do nosso coração a disposição de andar nos seus caminhos a decisão de amá-lo e servi-lo de todo o coração dizendo obediência ao trilho porque entendemos né que não é uma via de mão única mas também ao mesmo tempo cheios de expectativa de fé num Deus que é o nosso melhor você consegue imaginar o que a igreja brasileira não faria nessa nação então a pergunta é por que não temos feito e eu não estou aqui para julgar você talvez você seja novo na fé talvez você esteja no início da caminhada tentando entender e processar as coisas talvez você diga pastor eu sou como diz a turma aí já macaco velho no entanto andei dando bobeira não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você eu creio que o próprio amor desse Deus que quer o seu melhor te dá oportunidade de conserto te dá oportunidade de arrependimento de ajuste e eu gostaria que nós terminássemos com um momento de oração aí onde você está sentado sentado mesmo eu quero que você coloque diante de Deus a sua vida eu quero que você comece a falar com o senhor eu quero que você de fato se pergunte você tem entregado a Deus o que ele pede o que ele requer de você talvez você diga pastor eu acho que eu estou no time que respondo sim a pergunta é qual o nível porque muitas vezes nós estamos amando e servindo mas não de todo o coração às vezes nós estamos temendo de uma forma meio parcial relativizada independente de onde você esteja eu tenho certeza que as coisas podem se tornar ainda melhores do que já estão se está ruim pode melhorar se está bom pode ficar melhor ainda pai nós em primeiro lugar te agradecemos pelo privilégio de viver uma relação onde não estamos apenas debaixo do peso de obrigações é por isso que a tua palavra diz que os seus mandamentos não são penosos não são pesados nós oramos e suplicamos que a graça do senhor seja derramada nesse lugar a única forma pela qual podemos viver obediência aos seus mandamentos a esse alto padrão exigido na nova aliança é por causa da capacitação do empoderamento da graça e nós clamamos que o senhor derrame isso sobre nós nós oramos pelo sopro de vida do teu espírito nós oramos por despertamento nós queremos corresponder com aquilo que não é só uma expectativa do seu coração é um requerimento é uma exigência muito clara e específica mas não queremos cumprir a obrigação só com senso de obrigação queremos cumpri-la com prazer e para isso suplicamos graça eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs não apenas os que estão aqui nesse auditório agora nesse momento nos acompanhando presencialmente mas cada um daqueles que nos acompanha pela internet mesmo aqueles que terão acesso a esse recurso apenas na forma gravada depois que nesse momento enquanto ouvem o teu espírito santo possa tocar as suas idas nós oramos pela inspiração do céu nós oramos pelo fortalecimento do alto nós oramos por restauração sobrenatural se manifestando na vida de cada um deles nós oramos ó Deus por um verdadeiro exército de homens e mulheres de Deus se levantando na disposição de entregar aquilo que o senhor pede colocamos diante do senhor não apenas o curso desse ano mas o curso das nossas idas desejosos de viver o teu melhor manifesta a tua graça nós clamamos em nome de Jesus em nome de Jesus